Prece Divino Amigo Chico Xavier Jesus, Divino Amigo, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos na alma. Cura-nos, Senhor, com Teu amor, como curaste outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos e os desequilibrados mentais. Cicatriza-nos as feridas de nossos muitos erros. Não nos deixeis sem remédio da Tua proteção, para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda. Assim ser.